Olá, excelentes! Tudo bem? Como comparar e escolher ações? Um dos principais erros dos investidores iniciantes em ações, renda variável de modo geral, é não entender os múltiplos, os fundamentos daquelas ações. Nesta aula, eu vou trazer para você três importantes múltiplos que não pode faltar na hora de você analisar a sua ação e um aplicativo que você vai poder colocar cinco ações ali e poder comparar fundamento por fundamento. Então, pega aí papel e caneta na mão porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas ou já assistiu outras aulas, mas ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite para se inscrever, é totalmente gratuito. Aproveite e taca o dedinho aí nas notificações, esse sininho que fica balançando aí, porque eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa aí. Investir em ações sem um método, sem entender o que você está fazendo, muito provavelmente você vai perder dinheiro. E eu tenho certeza que você já conhece um amigo, uma amiga que já perdeu dinheiro investindo em ações. Eu não vou dizer para você que investir em ações é algo simples, algo totalmente seguro. Claro que não, estamos falando de renda variável. No entanto, você precisa entender que se você conhecer alguns múltiplos, vai fazer mais sentido naquela escolha que você está fazendo e no longo prazo, sim, você vai ganhar muito dinheiro se entender esses múltiplos. Além disso, você vai hoje utilizar comigo um aplicativo que você vai poder listar ali até cinco ações e comparar múltiplo a múltiplo para você poder escolher aquela ação que vai encaixar na sua estratégia de investimento. Então, bora para a aula, se prepare, vamos lá para estes múltiplos, tá? E agora nós vamos entender três dos principais múltiplos que você deve utilizar na escolha de uma ação. Professor, mas o que são múltiplos? Bom, é algo que você deveria ter aprendido na escola lá em 1900, Guaraná de Rúlia, há um bom tempo atrás. Você lembra disso, Voz do Bolso? Ah, sei. Na sexta série, sétimo ano, não sei como é que está aí a mudança hoje na escola onde o seu filho estuda, mas nada mais é do que uma razão, uma divisão entre um numerador e um denominador, que nós vamos comparar estes dois múltiplos que têm um significado e a partir desse significado você vai entender. Será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu estou indo numa furada? Qual é o parâmetro legal, ideal para isso? Quais são os múltiplos que vão te deixar feliz? Eu vou te mostrar daqui um pouquinho. Nós vamos estudar três múltiplos. Um muito conhecido que é o PL, depois o PVPA ou PVP e o DY que é o Dividend Yield. Então são esses três múltiplos que nós vamos entender e eu vou entrar com você dentro do aplicativo. Vamos colocar ali pelo menos cinco ações e você vai ver como esses múltiplos serão comparados e você vai ver quem vai ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Legal? Então vamos continuar e vamos para o primeiro múltiplo. muito, muito conhecido. O que é o PL? Então aqui o PL significa o seguinte, olha, preço dividido pelo lucro. Então aqui o PL é P de preço, L de lucro, lucro por ação. Como que nós vamos exemplificar isso? Eu vou usar sempre aqui alguns números, mas sempre que na casa de 100 para fazer as contas de maneira mais prática e depois a gente traz os exemplos e eu te mostro na prática o que isso vai significar para você. Então vamos imaginar o seguinte, você chegou aqui e comprou esta ação por um preço, um P de R$100, beleza? Então você tirou do seu bolso R$100 e foi lá e comprou aquela ação. decorridos, passados 12 meses, 1 ano, você teve um lucro naquela ação, vamos colocar aqui até de azul, cadê um azul aqui? Um azul bem bonitinho aqui. Você teve um lucro aqui, vamos imaginar aqui uma setinha para cima aqui, você teve um lucro aqui de R$8,00, R$8,00, tudo unidade monetária. Estamos falando de renda variável, o que isso significa? Significa que o lucro que você teve neste primeiro ano necessariamente não será o mesmo para o ano seguinte e não será o mesmo para os demais anos, legal? Isso aqui é o que acontece dentro da renda variável. No entanto, nós vamos fazer este cálculo considerando que a empresa mantivesse aquele mesmo valor de lucro para todos os anos seguintes, combinado? Então, olha o que está acontecendo. Vamos jogar na fórmula. Então, jogando aqui na fórmula, qual foi o preço que nós compramos a ação? Então, aqui está o preço que nós pagamos pela ação, R$100,00. Então, o preço está aqui, R$100,00. E o 8, então vamos dividir, o 8 foi o quê? O lucro. Então, esse 8 aqui, o que é? É o lucro, é o que sobrou lá no final, depois daquele primeiro ano. Então, vamos dividir aqui por 8. Então, quando a gente divide aqui 100 por 8, nós vamos ter aqui um PL, que vai ser, se a gente dividir aqui por 2 e aqui por 2, vai dar 50 sobre 4. Se eu vir aqui e dividir de novo por 2, aqui por 2, vai dar 25 por 2. E aí, voz boa, quanto dá 25 por 2? Ah, parabéns, você foi aprovado. Eu não aprendi isso. PL igual a 12,5. Tem outras maneiras, pode dividir direto aqui, tá? Então, bastante atenção nisso aqui, ó. Qualquer site que você jogar na internet, jogar no Google, tá? Qual que é o PL da ação XPTO3? Te dá lá, PL igual a 12,5. A pergunta é, o que significa isso? Então, preste atenção no meu fluxo de caixa. Se a cada ano eu estou ganhando em uma média de 8, significa que se mantiver isto no próximo ano, ó, legal, posso apagar, olha que massa, tá? No próximo ano, se isso continuar, eu vou ganhar outro 8, vou ganhar outro 8 e assim por diante. A pergunta é a seguinte, se eu ganho, se aquela empresa tem um lucro de 8, 8, 8, 8, 8, depois de quanto tempo eu vou recuperar o meu preço, o que eu investi? Então, este número que está aqui, está mostrando exatamente isso, olha. Após 12,5 anos, se o lucro mantiver sendo 8, 8, 8, 8, 8, eu recupero o preço que eu investi. Tem ações que você vai olhar e tem um PL de 50. O que significa isso? Que se ela mantiver trazendo aquele mesmo lucro, lembrando que é renda variável e tudo pode mudar, certo? Mas se ela estiver trazendo aquele mesmo lucro, somente depois de 50 anos, é que você tem o dinheiro de volta equivalente ao preço que você comprou, sem considerar que tem uma inflação ao longo desse período aí que deveria ser contabilizado, legal? Então, é o seguinte, o PL, sempre quando ele for menor, é bom, porque você recupera o dinheiro, a empresa trabalha, ela gera lucro em menos tempo quando comparado com o preço. Legal? Então, agora a gente já sabe que o PL nos conta a quantidade de anos que eu poderia recuperar o meu lucro, tá? Se é o preço que eu investi com base no lucro, se aquele fluxo continuar. Legal. Então, agora vamos fazer um outro múltiplo. O outro múltiplo muito importante que é o preço sobre o valor patrimonial por ação. Então, é o patrimônio líquido da empresa, ou seja, quando eu tiro ali, eu coloco os bens da empresa e subtraio das dívidas, tá? Imagine aí na sua casa, se você for olhar o seu patrimônio líquido, você vai olhar a sua casa, seu carro, sua bicicleta, papagaio, sogra, não, sogra não. E aí você tira as suas dívidas, né? Então, se você tem uma casa financiada, se o seu carro está financiado, você pega o valor, subtrai, tira ali as dívidas, você vai ter o seu patrimônio líquido da empresa, tá? Então, vamos ver como que é calculado isso aqui, olha. Na mesma maneira, olha, preço dividido por valor patrimonial por ação. Bom, então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o preço daquela ação é de R$150,00. E que o valor patrimonial por ação, ou seja, todo o patrimônio dividido pela quantidade de ações que existem, tá? Dividindo todos aqueles pedacinhos, tá? Vamos imaginar que aqui seja de R$150,00. Então, aqui já tem uma interpretação muito massa para você. Você está comprando um patrimônio da empresa que está avaliado em R$150,00 por um preço de R$100,00. Só com isso aqui você já faz assim, bum, na sua cabeça. Porque você fala assim, caramba, já está barato. Eu estou comprando algo, olha aqui, preço de R$100,00 por algo que tem um valor de patrimônio de R$150,00. Então, aqui se nós cortássemos aqui os zerinhos, tá? Se eu dividir isso aqui por 5, dividir esse carinha aqui por 5, tá? Aqui, ô, apaga, aqui vai dar 2. E 15 dividido por 5, aqui vai dar 3. Se a gente dividir isso aqui, vai dar aproximadamente 0,66. Quando a gente entra nos sites, quando você recebe lá aquele material informativo no seu e-mail, geralmente já vem ali, né? Então, vamos lá, preço barra VP, às vezes vem simplificado assim, olha, VP, tá? Igual a 0,66. Então, beleza, esse número aqui está na internet, de graça para você. Só que o que você precisa entender é o que isso significa, tá? Isso aqui significa que tem um desconto aqui de aproximadamente 34%. Então, quando a gente escuta, né? Ah, a empresa tal está descontada de tantos por cento, é que está sendo avaliado. Comparado o múltiplo preço sobre o valor patrimonial por ação. Então, você olha, pô, está barato, hein? Eu estou comprando algo que tem um valor de 150 por um preço de 100 reais. Então, isso traz um indicador de que aquela empresa está descontada analisando este múltiplo. Prof, mas só analisando este múltiplo, ou só esses dois, será suficiente para que eu possa escolher uma ação? Não, tá? Existem vários outros, mas esses são os principais, os primeiros que você deve analisar. Em alguns casos, você vai ver que ao invés de ter um desconto, a empresa está acrescida de um valor, ela está cara, tá? Quando isso aqui, esse valor aqui é maior do que 1. Então, menor do que 1, tem um desconto. Maior do que 1, está cara. Maior do que 1, você vai olhar, por que está cara? A mesma forma você vai usar. Bom, está barato, por que está barato? Tá? Então, a gente vai analisando tudo isso. O próximo múltiplo, o múltiplo é que é as pessoas que querem viver de renda, gerar renda passiva todos os meses, tá? Ou de período em período, no caso das ações. Estamos falando do dividend yield, tá? Em inglês, nada mais é do que o percentual que você está recebendo. Então, vou colocar aqui, olha, o DY, nada mais é do que os dividendos que você está recebendo. Aqui os dividendos em din-din, que vai cair para você, dividido pelo preço da ação naquele momento, na data que é colocada os dividendos. Vamos imaginar que durante um ano, tá? Uma empresa, ela entregou R$8,00 de dividendos. Somados ali todos os meses ou trimestres, tá? Ela entregou no final de 12 meses R$8,00. E naquele dia que ela entregou, tá? Aqueles dividendos, vamos imaginar que o preço da ação estava em R$8,00. Desculpa, em R$100,00. O que isso significa? Significa que para cada R$100,00 de preço daquela ação, eu estou ganhando R$8,00. Então, aqui eu tenho 8%. Então, quando você vê lá, dividend yield da empresa XPTO3 foi de 10%, de 12%. Significa que para cada, neste caso, 8%, para cada R$100,00 de preço, ela entregou R$8,00 de dividendos. Ou seja, o seu bolso recebeu lá livre de imposto de renda. Então, quando nós analisamos esses três múltiplos, tá? A gente precisa de um parâmetro para ficar feliz. Prof, como que é esta regra? Existem vários parâmetros, né? E aqui eu vou trazer um que Benjamin Graham utiliza muito no seu livro, que é o seguinte. O que deixaria Benjamin Graham feliz pra caramba em relação aos múltiplos? E aqui também no Brasil, o déciobazinho tem um outro parâmetro para um destes múltiplos que eu vou utilizar aqui, tá? PL, prof, o que é que um PL vai me deixar feliz, tá? Quanto menor, melhor, mas menor do que 15%. Então, isso significa que em até 15 anos, o lucro daquela empresa pagou o preço que eu fiz o investimento, tá? Preço sobre o valor patrimonial por ação. Tá? Então, aqui, menor do que 1,5%. Então, em alguns casos, é aceitável pagar até 50% mais caro no preço comparado com o valor patrimonial. Se o PL tiver baixo, se tiver um bom dividendo, o EV, EBIT, da ROE, liquidez corrente, tem um conjunto, tá? De outros fundamentos que devem ser analisados. Mas aqui é um parâmetro que Benjamin Graham utilizava para esses dois múltiplos. E aqui, o dividend yield, tá? Vamos pegar aqui, maior do que 6%. Em todas as ações, prof, eu vou conseguir isso aqui? Não, tá? Pode ser que em algumas ações você não consiga os três ao mesmo tempo. Então, por isso vai depender do seu objetivo. Talvez vão ter dividendos menores. Talvez um preço sobre o valor patrimonial vai ficar mais descontado, mas o PL está mais esticado. Talvez a empresa é de tecnologia. Então, vai depender em cada situação que você for analisar. Legal? Agora, o que nós vamos fazer? Vou levar você para um aplicativo que a gente usa muito aqui para comparar ali, por exemplo, até cinco ações e você ter estes fundamentos ali, linha por linha. Combinado? Então, vem comigo. Então, eu estou aqui com o nosso aplicativo Status Invest. Depois você compra ele agora, não. Com o Status Invest. Aqui tem... Você viu que em uma das aulas eu fiz aqui o comparador de fundos imobiliários. Tá? E agora vamos comparar ações através de uma análise fundamentalista. Então, vou clicar aqui, observe que tem aqui os indicadores de valuation e eu simplesmente vou adicionar aqui, estou com uma conta gratuita para testar para você que dá para fazer isso com a conta gratuita, tá? Até cinco empresas. Tá? Vamos pegar aqui algumas empresas. Vou listar as empresas aqui e eu já volto, tá? Acabei de colocar aqui cinco bancos para poder comparar. Banco do Brasil, BTG Pactual, Santander, Bradesco, Itaú. E agora vamos clicar aqui em comparar. Então, o que o Status Invest vai fazer? Ele vai comparar, tá? Estas ações, deixa eu colocar um pouquinho menor ali, 150, que aparece o que eu preciso do outro lado, tá? Essas três primeiras aqui já são o suficiente para a gente poder analisar, tá? Então, seguinte, você vai colocar as ações que você quer, daqueles setores que você está analisando para fazer a alocação de ativos da sua carteira de investimentos, tá? E aqui você observa, olha, Dividend Yield. Então, você vê que Banco do Brasil, neste momento que eu gravei a aula para você entregando aqui um Dividend Yield de 9,49, significa que para cada 100 reais em ações, 9,49 centavos foi entregue e colocado no bolso do acionista. Enquanto o BTG Pactual ficou só em 1,98, tá? E o Itaú terceiro aqui, só até o número 3, 4 e 5, depois a gente olha, tá? O Banco do Itaú ficou aqui com 5,36, então, aqui ponto para o Dividend Yield do Banco do Brasil. E depois a gente vê aqui, por exemplo, o PL e o PVP, os três múltiplos que nós analisamos nessa aula, depois você pode estudar os demais aqui. Então, observe que você tem depois o PL, 4 anos para o Banco do Brasil, 15 anos para o BTG Pactual e 9 anos de retorno para o Itaú, trazendo como base o conceito de PL. E o preço sobre o valor patrimonial, tá? Vamos ver, olha aqui, ó, descontada em 17%, então, 0,83, tá mais barato, tá? Comparando o valor patrimonial com o preço. BTG Pactual, tá carinho, olha aqui, olha, mais 120, 188% mais caro, tá? Então, 1 aqui, 1,88, ultrapassou o 1, então, tá bem carinho. E outro que tá caro aqui também é o Banco do Itaú, olha. Então, também tá caro. Do lado de cá, Bradesco, tá em cima ali, próximo de uma margem de entre 0,9 e 1,10, legal, mas, tá? Tanto o Banco BTG quanto o Itaú, olhando para o preço sobre o valor patrimonial, tá caro, tá? Então, você vai ter que analisar. Você compraria, por exemplo, vamos pegar aqui, 2,88, tá? Deixa eu trazer aqui como exemplo, aqui, beleza, tá? Então, observe neste exemplo aqui que é muito legal, tá? 2,88. Vamos rabiscar aqui e você vai acompanhar comigo. Então, aqui nós estamos, vou lá na frente, ó, preço sobre valor patrimonial. Preste atenção no que significa isso aqui. Você compraria uma moedinha, tá? De 1 real por 2,88. Sim ou não? Depois você responde aqui nos comentários. É isso que o preço sobre valor patrimonial, neste caso do BTG Pactual, está representando para você, para cada 1 real de patrimônio, tá? Os investidores estão aceitando pagar um preço de 2,88. Será por causa de quê? Será por causa do dividend yield? Será por causa da estratégia? Será por causa do ROI? Será por causa de qual fundamento ou qual estratégia os investidores estão aceitando pagar? Então, isso depende, tá? Se aquele banco, se aquela análise de outros fundamentos atende aquilo que você está procurando para a sua carteira de investimentos. Agora, é hora de você colocar em prática, entender o que é PL direitinho, preço sobre valor patrimonial ou PVPA, o dividend yield, entrar aqui no status investe, colocar as suas ações para você comparar e ver quais delas você vai estudar e colocar na sua estratégia de investimentos. Espero que esta aula tenha te ajudado. Um forte abraço do prof e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!